Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super legal Que é os dois presentes Presentes, os dois presentes Que eu ganhei E são dois tênis No caso, vocês já devem ter percebido que era um calçado Eu vou começar pelo mais velho Porque eu já usei ele quando eu fui pro sítio Porque eu voltei hoje, aliás, né? Então, eu tenho esse tênis Que é tipo um estampadinho, assim E como eu fui com ele pro sítio, eu perdi o outro lado do lacinho Olha como ele é lindo Eu não sei direito a marca dele Mas na caixa tá escrito íris, tá bom? E ele é muito fofo, sério Eu calço 36 já E o outro Tá inteirinho o laço Só pra vocês verem como é fofo Ele combina super com a roupa que eu tô usando Com essa blusinha E com shorts também Ele é muito lindo Sabe o que eu podia fazer? Eu podia fazer uma foto assim Ia ficar super legal Por isso que ele já tá até sujo aqui, ó Mas ele Tá novinho, mas tá sujo, né? A pessoa não sabe nem o que fala E esse aqui, então, é o pretinho O azul, né? Porque esse é azul Vamos para o segundo O segundo é praticamente igual Só muda a cor E o segundo tá bem mais limpo Apesar de ser uma cor clara Mas eu também já usei ele Os pezinhos, ó Tá É assim Ele nem quase tá sujo, né? É assim Ele tem os lacinhos Ele tem os lacinhos inteiros Olha como é bonitinho Eu amei Sério Assim, rosa com cinza e tal E é muito lindo Agora eu vou dar pause pra tirar Pronto Vai pra estragar essa foto, hein? Gente Olha isso Qual vocês preferem? Deixa aí nos comentários Qual vocês preferem? Bom, gente Esse foi o vídeo Se você gostou Like Sabe por que eu peço like? Peço like pelos meus tênis Entendeu? Like pelos tênis Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.